Vem comigo conhecer o Lago da Pedreira, aqui em São José, Santa Catarina, pertinho de casa, mais conhecido também como Lago dos Esquecidos. Por que Lago dos Esquecidos? Você vai entender tudo agora, um lugar tão lindo e ao mesmo tempo tão fatal. Vamos lá, saber por que? Vem comigo! Passar por uma pequena trilha, uma aventura, até chegar lá, é uma aventura. Uma mata fechada, gente, aqui aconteceram muitas coisas tristes aqui, por isso que foi chamado de Lago dos Esquecidos, mas vocês vão ver que lugar lindo. Olha só, só o mato em volta. No verão vem muita gente tomar banho nesse lago, porque não é recomendável, vocês já vão entender por que. Nunca vim aqui, vou conhecer também junto com vocês. Olha gente, ali embaixo. Olha só, gente, que lugar lindo. Gente, olha isso. Então, gente, vamos falar para vocês por que chamam essa lagoa de Lago dos Esquecidos. Ela foi formada há 50 anos e muita gente vem para cá, vem nadar, uma coisa que não pode, porque ela é muito profunda e não se sabe a profundidade exata dela. Muita gente já morreu aqui, muitos jovens. Em janeiro, um adolescente faleceu aqui e foi encontrado o corpo dele. E muitos ainda estão aqui nesse lugar, porque não foram encontrados. É muito triste, por isso que essa coisa linda aqui atrás de mim é para ser evitada por causa disso. O que parece um oásis tão lindo pode ser bem fatal. E também dizem que ainda tem máquinas aqui embaixo, porque encheu de uma vez e até máquinas dizem que tem aqui embaixo. Então, vocês imaginam o tamanho da tragédia que foi e que é até hoje em dia isso daqui, porque as pessoas vêm e nadam e, mesmo sabendo que é perigoso, fazem. Isso é lamentável, né? Tantas famílias perdem os entes queridos à toa, mas para admirar de longe é muito bonito. E isso se repete todos os anos, né? Depois que as pessoas sabem que morreu alguém aqui, aí fica um pouco de tempo sem vir ninguém, mas daqui a um tempo chega o verão, o calor, fazem de conta que esquecem para poderem vir de novo e acontecer outra tragédia. Tem lugares que são rasos aqui, porém a maioria dos cantos aqui é bem profundamente. E lá de cima, lá de trás de mim, lá de cima, o pessoal pula lá de cima, para você ver como é sem noção o que eles fazem, né? E é muito perigoso isso daqui. Olha só a altura disso daqui, gente. Então comenta aí o que você acha desse lugar lindíssimo e fatal aqui. E se você não é inscrito aqui, se inscreve, ativa o sininho de cima e deixa o like aí para o YouTube saber que você gostou do conteúdo e enviar para mais pessoas. A gente está quase chegando a 1k de inscritos, então ajuda aí e compartilha o vídeo, tá bom? Espero vocês até a próxima e vem comigo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!